Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando o nosso primeiro vídeo aí do Diário de Reforma. Se você não assistiu a live onde eu contei tudo aí que iria acontecer durante esse ano aqui de 2023 no canal, aqui no meu quartelier, pra quem não sabe, ó, isso aqui é o meu quartelier. Aqui temos uma cama, está indormível, não sei nem se existe, não existe essa palavra, né? Enfim, está inabitável essa cama aqui, não tô dormindo nela por N motivos que eu já falei lá na live. Mas, vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo do Diário de Reforma do meu atelier, quartelier. Bom, gente, pra quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que isso aqui não era assim. Vou colocar uma foto aí pra vocês. Era desse jeito aí que vocês estão vendo. E aí, depois de muito tempo, eu consegui reformar. Resumindo aqui a história, né? Consegui reformar, ele ficou assim do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Já temos algumas mudanças ali que eu já comecei a tirar os quadros. Mas, enfim, esse aqui é o atelier hoje, já faz uns dois anos que ele tá assim desse jeito. E eu resolvi gravar um tour pelo atelier. E a partir desse tour, foi que eu vi que eu estava sendo muito acumulador. Então, assim, eu precisei parar, pensar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava me sentindo muito sufocado. Enfim, eu já expliquei tudo lá na live. E aí, nesse primeiro vídeo, a gente vai começar a organizar pra bagunçar. Tenho várias caixas aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tenho várias caixas aqui, ó. Que eu peguei ontem no mercado. Eu fui comprar, né, as verduras da semana. E aí, peguei várias caixas. Inclusive, eu acho que tem pouco. Porque minha mãe já pegou algumas pra colocar as coisas do outro armário. E aí, eu vou tirar as coisas que estão dentro desses armários daqui, pra colocar nas caixas. Pra gente começar a bagunçar. Porque eu preciso tirar tudo que tá aqui nesse atelier, pra gente poder ver como é que tá as paredes. Porque uma parede aqui já tá com infiltração, ó. Olha só como é que tá isso aqui. É por conta disso aqui que eu também vou fazer a questão de pintura. Eu vou fazer tudo isso aqui, tá, gente? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai tirar as coisas do armário, colocar nas caixas. E já vou aproveitando e já vou olhando o que que presta, o que que não presta, o que que dá pra doar, o que que não dá. A gente já vai fazendo aí um destralhe nesse primeiro vídeo aqui do Diário de Reforma. Porque assim, eu já vou desacumulando um pouco. Foi uma das coisas que eu falei lá no vídeo. Que eu tava me sentindo muito acumulador, né? Falei lá na live. Vou deixar o link aqui pra quem não viu. Que eu tava me sentindo muito acumulador. Tava me sentindo não. Eu estou muito acumulador. Tem muita coisa aqui que eu preciso tirar. E aí, deixa eu só virar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui, ela vai sair por completo, tá bom? Essa parte e essa daqui. Elas vão lá pra cozinha. Vamos lá na cozinha. Vou mostrar pra vocês. Minha mãe, inclusive, já tirou as coisas ali do armário, ó. Esse armário aqui, gente, ele tem mais de 10 anos. E tá super conservado. Porque minha mãe, assim, é extremamente cuidadosa com as coisas dela. Então, assim, não tá enferrujado. Não tá nada. Ele é daqueles armários Itatiaia, não tem? De inox, então. Esse armário aqui, pessoal, ele vai sair e vai lá pro fundo, tá? E aí, aquele armário lá vem pra cá. A gente vai colocar... Enfim, depois vocês vão ver como é que vai ficar. Então, a gente vai começar por etapas. Vou começar ali pela mesa, ali de trás. Vendo o que precisa, o que não precisa. E aí, a gente vai vindo aqui pra essa parte. Até chegar nessa daqui. Que aqui que tá... Gente, aqui nessa parte está, assim, o caos, ó. Vou só abrir pra vocês verem como é que tá aqui embaixo, ó. Um monte de coisa. E aqui também, ó. Olha como é que tá aqui. Tudo amontoado. Essas peças aqui, enfim. Eu vou colocar, quero colocar tudo nas prateleiras que vai ter. O projeto do ateliê novo ficou, assim, maravilhoso. Então, é isso. Vamos começar logo esse diário de reforma antes que eu desista. Já estou querendo desistir, gente. É muita coisa pra fazer. Mas vai dar certo. Conto com a ajuda de vocês aí. Mandem energia positivas. E espero que vocês gostem. Bom, então eu comecei por essa parte aí da bancada. Que é onde tinha ali na parte de baixo. Essa caixa aí. Que é uma caixa de pano. E tem uma base de papelão. E nela eu coloco os papéis, documentos. Algumas fotos. Enfim. Papéis que a gente sempre vai guardando também. E aí eu tirei muita coisa que eu não tava usando. Depois eu fui para os quadros. Nesse dia aí, era um domingo. De carnaval. E eu ainda tinha a semana toda ali pra trabalhar. E eu me arrependi de ter tirado os quadros. Porque eu precisava do cenário, né? Enfim. Mas eu falei, ah, já tirei. Bora logo. E aí a princípio eu só ia arrumar mesmo. Porque eu ainda não tinha uma posição do rapaz que desmonta. Quando ele ia vir. Quando eu ia poder fazer a parte da parede. Então não adiantava eu tirar tudo. E aí quando foi na sexta-feira. Foi que eu de fato comecei a tirar as coisas do armário. Porque eu já tinha já uma data. O rapaz vinha no sábado, né? Então eu precisei fazer isso na sexta. E aí eu comecei a fazer de tardezinha. Porque eu tinha ido... De manhã eu tinha ido pra academia. Enfim. Trabalhei um pouco ainda. E aí comecei a separar as texturas. Essa caixa aí é a caixa do desapego, gente. Eu comecei a separar ali. Achando eu que ia dar tudo nessa caixa. Mas, meu Deus. Só o caos e desespero. Porque tem muita coisa. E assim. Coisas que ficam paradas ali. Então eu fui separando muita coisa. Depois eu fui colocando ali essas caixinhas que ficam os isopôs. Depois, provavelmente, eu vou colocar em algo maior. Pra diminuir esse volume. Porque eu só vou ficar com esse armário aí. Que vocês estão vendo que eu tô tirando as coisas. Parei um pouquinho pra beber água. Se você não bebeu água ainda. Vá lá beber sua águinha. Porque faz bem pra saúde. E aí, continuando. Eu fui separando. Nesse organizador que ele ficava ali em cima. É onde eu coloco o arame. Coloco também uns brilhos. Tem muita coisa aí que eu vou tirar depois. Mas eu não tinha onde colocar agora no momento. Tem umas linhas ali que eu vou dar pra minha mãe. Porque ela costura. E aí, quando eu precisar. Eu vou lá e pego com ela. Essa gavetinha aí que eu tô tirando. Tem muitos carimbos. Assim, de quando eu comecei. Então, eu tirei esses carimbos. E aí, eu parei um pouquinho pra poder organizar. E gente, olha o tanto de caixa que já tem ali. Meu Deus. Eu tô só começando. Então, eu fui tirando. Né? E ali na parte de cima. Tinha alguns biscoitos. Que foram feitos em lives. E assim, eu não consegui me desfazer deles. Então, guardei eles novamente. Pra poder utilizar depois. São peças que já estão prontas. E aí, ele vai ali pra parte do meu museu. Tô tirando também algumas peças que ficavam ali de decoração. Peças que eu ganhei. E ali nessas caixas tem base acrílica. Graminha. E nessa outra caixa aí, gente. Em cima dela tinha esses papéis. Que é aqueles de scrapbook. Que eu comprei na Mega de 2018. Pra tirar foto. Olha quanto tempo. E agora, o surto, gente. Olha esse tanto de EVA azul com glitter. Eu já vou separar esses EVAs. Pra poder doar. Lá pro projeto que tem aqui na minha cidade. Projeto Renascer. Que é pra tirar as crianças. Não ficar na rua. Lá tem muitas coisas. Então, eu fui colocando ali na parte de cima. O EVA que eu iria utilizar. Que são os EVAs coloridos. Cada um de uma cor. E deixei só um azul. Porque eu não precisava de 50 mil EVAs azul. E aí, esses agora eu vou doar. Coloquei lá na minha caixinha de doação. Esses moldes aqui, pessoal. São a maioria molde de fundo do mar. Eu deixei aqui separado nesses cestos. Tá vendo? Eu coloco assim, ó. Pra respirar nesses cestos aqui. E o legal deles é que eles ficam assim, empilhados, ó. Tá vendo? Então, fica mais fácil pra guardar. E aí, alguns moldes eu vou separar pra estar desapegando. Como, por exemplo, esse molde aqui, né. Que eu já fiz demonstração do canal. Eu quero fazer demonstração de quase todos os moldes que tem aqui. Eu quero fazer demonstração deles. Eu tenho essa... Essa vontade, sabe. De fazer demonstração de todos os moldes. E aí, os moldes que eu não for usar mais, eu quero desapegar. Então, eu vou separar aqui os moldes que eu já fiz e os que eu não fiz, tá. Então, assim. Esse molde aqui. Quero desapegar. Esse aqui vai ficar. Esse aqui, desapego. Ó, então ficou assim, tá vendo? Os que estavam aqui nessa outra cesta, eu não vou me desfazer de nenhum. Porque ainda falta fazer demonstração. Então, sobraram esses moldes aqui. Né? Esses de cá, vou estar separando pra poder colocar no desapego. Tá bom? Gente, tô naquele momento agora em que eu estou me arrependendo. De ter começado. Olha só. Já tirei muita coisa. Tá vendo? Já tem muita caixa aqui. E é isso. Agora eu vou partir pra parte de lá. Mas antes eu preciso dar uma organizada aqui nessas caixas. Eu vou colocar elas... Não sei de onde é que eu vou colocar, meu Deus. Mas é isso. E agora a gente vai pra parte mais temida, que é a parte onde tem mais acúmulos, que é ali no canto do armário. E aí, gente, eu fui tirando tudo que tava ali. E comecei pelos apliques de biscuit. Tem muito aplique de biscuit pronto. Esses apliques aí, eu não vendi eles antes porque eu tinha a pretensão de fazer algo com eles. Mas que não deu certo até agora. Então, eu vou me desfazer deles. Vou vender. Desfazer que eu falo é vender, no caso, né? Porque já tá pronto. E aí, eu separei esses aí na caixa, que são os que estão ok. Que já podem ser vendidos. Esses aí, eu vou acabar eles. Falta terminar. São peças que estão inacabadas. E essa caixinha ali são coisas que vão pro lixo. Esses aí do saquinho menor, é pra doação. E aí, eu fui separando. Separei também alguns moldes que tinha ali, né? Que eu não usava, que ficava ali guardado. Porque eu acabava que não usava eles. Então, eu deixei eles ali dentro. E aí, eu peguei um saco de lixo pra poder colocar, né? Já o que eu ia jogar fora. E peguei também uma caixa maior pra colocar os biscoitos. Que eu tava vendo, assim, que dava pra vender. Enfim, que faltava acabar. E fui separando o que tinha ali no restante dos cestos, né? Tinha muito apliquezinho pronto. Coisinhas, assim, pequenas que eu ia fazendo. Já de muitos anos. Então, o que dava pra jogar fora, eu joguei. E o que não dava, eu guardei novamente. Gente, já é uma hora da manhã. Basicamente, falta dez minutos. E assim... Tá desse jeito aqui. Não tenho mais condições. Mas, enfim, ainda falta aquela parte lá de cima. Essa caixa aqui, gente, ó. Tudo é coisa pra dar, vender. O que que eu pensei? Tem muita peça de biscuit aqui. Que dá pra vender. Que eu fico guardando. Ah, e uma hora eu vou... Não sei o que lá. Algumas coisas estão inacabadas. Então, eu vou fazer, tipo, uma maratona de, tipo... Acabando peças inacabadas. Alguma coisa assim. E aí... Essas peças eu vou vender, tipo, super barato. Sabe? Só pra vender pra quem? Pras boleiras. São peças assim que dá pra usar, sabe? Tipo, bichinhos da fazendinha. Tem uns aqui. Dá pra vender, sei lá. A dois reais. Sabe? Cada um. E elas vão usar lá nos bolos dela. E todo mundo fica feliz. E é isso, gente. Nossa, meu Deus. Gente, não acumulem coisas. Pelo amor de Deus. Chegando aqui nessa parte de cima, pessoal. Eu tenho as coisas que eu menos uso. Inclusive, uma caixa só com perucas. Sim. Eu tenho várias. Várias não. Tenho, na verdade, uma, duas, três. Tenho quatro perucas aí. Que eu comprei algumas. Essa daí eu ganhei da minha amiga Rayane. Que ela vende esses cabelos, né? Essas laces. Não sei. Acho que é perucas, né? No caso. E aí, ela vende esses cabelos. São cabelos orgânicos. E assim, é babadeiro, gente. Fica muito perfeito. Muito real. E eu ia comprar, na verdade, na mão dela. Ela acabou me dando esse. Porque ela não gostou, né? Da cor. E aí, essas perucas são pra fazer personagem. Só que acabou que eu não fiz o que eu queria fazer, né? E eu tenho essa loira aí. Só que essa loira é aquelas bem fuleiras, sabe? Que fica soltando tanto de cabelo. E lógico também que tá ali os trajes da Maria Biscuiteira. Pra quem sente saudade. Tá tudo ali. A Maria Biscuiteira. Temos uma câmera digital de 1950. Um telefone, né? Pra gente ligar. Oi? Tudo bom? E nessa caixa aí, acaba que ficou essas coisas. Não vou jogar fora, né? São coisas que eu posso usar pra fazer vídeos depois. Ali também em cima fica esses cortadores da Bluestack. Assim, eu amo. São cortadores maravilhosos pra fazer cubos. Infelizmente, não tem mais disponível no mercado, assim, nesse pote, né? Você ainda acha eles na embalagem, né? Mas eu nem sei se ainda fabrica esses cortadores. Mas são maravilhosos. Se você achar, compre pra fazer cubos, chaveiro, letras maiores, né? Então dá super. E aí, nessa outra caixa, eu também tenho esses canudos. Esté, isso é culpa sua. Porque fui influenciado por ela comprar canudos uma vez que tava na moda aquela vela lá no canudo. E acabei comprando e não usei. Então ficou ali. E essa parte do armário, finalizei. Graças a Deus, não tem mais nada ali. Só tirei as coisas mesmo que tava dentro, né? Os cestos. Pra poder ficar livre e desmontar, né? No dia seguinte. E na parte de cima do armário ficavam esses organizadores aí. Nessas caixas organizadoras. Nessa aí, por exemplo, tem muito acrílico. Muita caixinha. Muito tubete. E esses acrílicos, pessoal. É porque, assim, eu trabalhava com... Fazendo muita lembrancinha. Então eu sempre comprava mais. Ah, é porque tá na promoção. Eu vou comprar mais. Ou porque comprando mais ganha desconto. E sempre ficava esses acúmulos. Então, assim, não façam isso. Comprem só o que vocês vão utilizar. Porque acaba que depois você não usa. Sempre vai ficando ali. E aí é dinheiro parado, tá? Então é melhor você pegar o dinheiro ali. Os 50% da encomenda. E comprar somente o que foi encomendado mesmo. Pra não ter esses acúmulos. E aí depois eu vou fazer peças a pronta entregas. Pra vender com esses apliques aí. Porque preciso me livrar deles também, né? E aí não posso jogar fora. E nem dá. Porque realmente foi um dinheiro investido. E aí essa outra caixa tinha um monte de tule. Que eu não sei o que eu vou fazer com ela. Mas depois eu acabo vendo aí. E vou ver também se eu dou pra alguma costureira, né? Porque eu não vou usar esse tanto de tule. Vou deixar só os básicos. Bom, gente. Tirei tudo que tava no armário. Só ficou isso aqui. Amanhã eu vou tirar isso aqui da parede. Porque esse painel aqui eu consigo tirar eu mesmo. Só desparafusar é tranquilo. Mas amanhã o rapaz vem pra tirar. Esse daqui. Isso daqui já vai sair. Esse daqui vai ficar no chão ali no cantinho, né? Por enquanto. Mas isso daqui vai sair. Vai lá pra cozinha. E aqui está a bagunça. Muita coisa tá assim. Porque não teve caixa. Amanhã eu vou ver se eu acho mais caixas. Isso aqui é lixo. Isso aqui é tudo pra doar, vender. E é isso. Já são... Alexa, que horas é essa? Não tenho certeza se eu fiz sua pergunta. Para saber sobre o horário. É só perguntar. Alexa, que horas são? Alexa, que horas são? São 2h20. 2h20 da manhã. Alexa, para a música. São 2h20 da manhã. E eu vou dormir, que eu estou cansado. Na verdade eu vou deitar. Porque dormir tá meio difícil. Mas enfim. É isso. O rapaz vem 8h30 da manhã. Então daqui a pouco eu tenho que estar de pé. E aqui já é outro dia, né? Já tirou já o armário da cozinha. Minha mãe tá limpando. O rapaz Alexandre, o nome dele, o montador, aquele que montou esse armário aí pra mim. Sempre faz os serviços aqui em casa. Ele já tinha tirado já o armário da cozinha. E aí a gente estava já tirando o armário, né? Do meu ateliê, que vai pra cozinha agora. E olha o estado dessa parede, gente. Se não tivesse colocado esse isopor aqui, ó. Atrás do armário, teria estragado tudo. E mesmo com esse isopor, a umidade já passava pro meu armário. Porque tem uma parte ali que não é revertida, né? Com esse acabamento do MDF. E aí acabava ficando com o morfo. Aquela parte branca do morfo, sabe? Então a gente foi tirando o armário. Todos eles eu coloquei esse isopor pra proteger. Porque essa parte aí do quarto era uma parte que eu sabia que já tinha umidade. E aí eu tirei esse armário também. Ele é o único que vai ficar essa parte de cima aí. Porque a gente vai pintar, né? E você tá vendo minha mãe aí batendo no teto com a vassoura. Você vai ver várias vezes isso no vídeo. É porque o rapaz tinha um pedreiro também no telhado. Porque deu uma chuva muito forte esses dias. E aí, já sabem, né? Goteira. Porque os gatos sobem no telhado, afastam. Então as telhas acabou afastando. E aí tinha molhado. E aí ela tava mostrando onde é que era que tinha goteira. Ou seja, no quarto todo, na sala, enfim. Todo lugar. E aí esse armário aí vai colocar o pezinho. Porque ele vai lá para a cozinha. Aí a cozinha ficou assim, tá vendo? Aí ali eu vou mandar fazer um nicho. Alguma coisa dessa mesma cor. Pra compor. A geladeira ficou um pouco pra fora. Não teve jeito, ó. Mas é isso. Aí o armário ficou assim. Tem um monte de coisa ali que não tem como jogar fora. O outro ficou aqui. E aqui em cima já tem mais. Ai, nossa. Eu não aguento mais, não. Ó, pessoal. E aí tinha esse armário, lembra? Que era o meu armário antigo. A metade dele ficou aqui no quarto da minha mãe. Porque aí fica as coisas dela em cima. E aqui tinha muita coisa minha. Potes, algumas coisas assim. Que aí foi pra aquele armário lá. E aí esse armário aqui a gente vai tirar daqui. Né? Vamos tirar esse armário daqui. Agora eu tô pegando aqui, ó. As revistas. Vou ver as que eu vou ficar. As que eu vou jogar fora. Que na verdade eu nem uso, né? Mas é só uma recordação. Não sei se eu vou ficar com elas. E aí eu vou colocar também pra doação. Aqui eu tava vendo as revistas. E assim, gente. Dá uma nostalgia, né? Só quem viveu sabe. A época que a gente não tinha YouTube pra aprender. A gente tinha que olhar as revistas. Né? Ver os passo a passo. E adivinhar o que a gente ia fazer ali. A partir de uma ou duas fotos, né? Que tinha. Então assim. Eu fui colocando ali na minha frente. São as revistas que eu vou doar. Na minha direita. São as revistas que eu vou ficar. Né? De recordação. Tem aí as revistas da Ana Modunho. E ali tem um saco. Que eu tô colocando as de lixo. Essa revista aí. Pra mim assim. Foi um marco. Quando eu vi essa revista de pote. E eu amava muito. Eu agora já tô já numa parte de livros. Isso aí também é uma pasta, gente. Onde tem várias músicas. É que eu compunha quando eu tocava violão. Enfim. Era uma era compositor minha. Tinha várias músicas escritas. Tinha não, né? Tem o que eu guardei. Essas músicas. Futuramente quero comprar um violão novamente. Pra retomar. Né? É isso que eu gosto tanto de fazer. Nas horas vagas. Enfim. Escrever músicas. E cantar. Tá? Querido. Eu sou cantora. E aí já no final do dia. Já. Já tava bem cansado. Não queria mais fazer muita coisa. Então eu simplesmente sentei no sofá. E fui desembarassar esse tanto de fita que minha mãe tem. Tava numa vasilha tudo embolado. E aí quando ia pegar uma fita era aquela loucura, né? Pra você achar. Tava numa vasilha tudo embolado. 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 Então eu fui desembaraçando tudo, colocando ali num papelão, porque ficava mais fácil. E depois ficou assim, tudo arrumadinha na gaveta. Aí vocês estão vendo também aquela outra bancada, né, que fazia parte do meu armário. Ela ainda não saiu do quarto, mas vai sair com fé em Deus, porque ainda não tem onde colocar o restante das tralhas. E depois eu fui tirar o painel do meu quarto, que ainda estava lá, eu fui tirar ele logo. Bom, pessoal, hoje já é domingo e o ateliê se encontra assim. Montei esse mini, sei lá, esse aparate aqui. Montei esse mini setupzinho aqui, porque amanhã, segunda-feira, eu tenho que fazer duas lives. Uma live no meu canal e uma live lá no Clube de Santeiros, da Vânia Hampton. E aí eu coloquei aqui, eu estava organizando, ainda não terminei, porque eu tenho que fazer alguns testes. E aí, ó, o armário ficou aqui, eu limpei somente o chão. Aí amanhã, minha mãe vai passar aqui boas coisas ali pra tirar esse morro. E aí aqui, em cima da cama, eu deixei só essas caixas organizadoras de pano, sabe? Deixei aqui, né? Amanhã eu vou achar mais caixas de papelão. E aí vai ficar melhor pra organizar. Amanhã também eu tenho que ir na rua comprar material. Então, o próximo vídeo já vai ser já limpando isso aqui, descascando, fazendo essa parte aí. Que vai fazer mais sujeira e eu vou tirar muita coisa daqui já pra poder ficar o espaço tranquilo. E aí a bagunça vai toda pra sala.